É no pavilhão da comunidade Bela Vista que os aulões acontecem uma vez na semana para as agricultoras. Com a orientação do professor Douglas Silva, da Secretaria de Esportes de Pato Branco, elas praticam exercícios físicos e capricham nos alongamentos. A gente trabalha com atividade física, recreativa junto também. Então a gente faz jogos, faz brincadeiras, para não ficar aquela coisa monótona só do exercício físico. Tem bastante alongamento, elas gostam. Sim, sim, tem bastante partilangamento, de resistência. Isso é bom para elas, porque sai da rotina do dia a dia. Os aulões fazem parte do projeto Mulheres Agricultoras e são realizados em pavilhões de cinco comunidades de Pato Branco. Trazer esse benefício para as mulheres agricultoras, nos disponibilizar um professor que possa vir trazer para elas uma tarde de recriação, uma tarde de atividade física, que elas merecem aqui também no campo. Elas são batalhadoras, são mulheres que têm os seus afazeres de casa, na lavoura, cuidam dos animais, mas também elas precisam dessa oportunidade. Aos 68 anos, a Laide sabe como a atividade física é importante para a saúde. Com aulas tão pertinho de casa, ela fez questão de participar do grupo. Então, é fácil para a gente, porque em vez de se deslocar em uma outra escola ou academia, aqui tu está em casa e se reúne com o pessoal, já dá uma desabafada junto. É gostoso? A senhora gosta? Eu gosto. A Eva faz caminhadas todos os dias e aproveita as atividades físicas no pavilhão da comunidade para se manter em movimento. É gostoso e faz bem para a saúde da gente, né? A gente chega numa idade e tem que fazer alguma coisa, né? Eu faço caminhada todos os dias. Como que a senhora se sente praticando atividade física? A gente se sente melhor, é saúde, né? Para a gente é saúde. As comunidades interessadas em ter atividades físicas como essa, podem procurar a Secretaria de Agricultura. Essas demais comunidades que se organizarem aí e que gostariam de ter essa atividade física no pavilhão ali próximo da sua casa, ali, né? Que a gente leva lá na comunidade essa oportunidade e que nos procurem na Secretaria de Agricultura, que a gente vai estar organizando aí a disponibilidade do professor, que está à disposição todas as tardes conosco, né? E a gente vai levar, sim, na comunidade que tiver interesse.